Então hoje deve ser votada a reforma da Previdência e que por muitos aspectos é problemática no meu ponto de vista e duvidosa até com efeitos aí talvez nocivos para uma grande quantidade de pessoas, de trabalhadores do país. E um, quer dizer, vários, alguns economistas que foram ouvidos aí nas comissões disseram, e isso não sou eu que estou dizendo, eles foram lá no Senado, lá na Câmara de Deputados apresentar dados, números, análises, buscar informações do passado, fazer projeções, trouxeram efetivamente números para mostrar, tanto para a Câmara Federal quanto para o Senado, que a reforma estava se baseando em números duvidosos, em informações questionáveis, sem base científica, sem um mínimo de correlação e coerência aí com aquilo que poderia ser oferecido como conhecimento para embasar as mudanças que estão sendo propostas. E que de uma maneira bem simples, a reforma vai olhar muito mais para o andar de baixo do que para o de cima. Então vai acabar retirando aí, se realmente for aprovada, uma quantidade muito grande de recursos da economia que necessariamente também, como isso foi dito por especialistas, economistas, vai refletir negativamente nas economias do município ao longo dos próximos anos. Então é uma reforma extremamente controversa, e que o argumento utilizado de que vai melhorar a economia pela classe política também é questionado pelos economistas, por pessoas que passam a vida inteira estudando números, projeções, cálculos, enfim, disseram isso para a classe política do país, que o impacto ainda ia ser negativo se fizesse a reforma como está sendo feita. Porque, em síntese, a reforma não tira privilégios dos altos salários. Ela simplesmente olha para a classe trabalhadora e vai jogar uma carga ainda muito maior em cima de quem já está saturado de pagar imposto e trabalhar muitas horas por dia para conseguir sobreviver. Então, esse é o Brasil que a gente vê, que a gente vive, e quando era criança lá, estudando na escola, a gente via por que as coisas não davam certo, por que o Brasil tinha altos e baixos, porque justamente, vivendo esse momento histórico do país, a gente vê que a maneira como se faz política no país não mudou nesses últimos 500 anos. A única forma de fazer política é não combatendo privilégios, essa parece ser a regra máxima e jogando sempre uma carga muito grande em quem já está extremamente carregado, que é a população, que faz o Brasil funcionar. Infelizmente, é isso aí.